Dá um retorno aqui, lá para os moradores do bairro Sol Nascente, que reclamaram de falta de médico ali no PSF. No PSF, né? No postinho lá do... Sol Nascente, Chapadão, atende ali alguns bairros. Olha, a Secretaria de Saúde nos respondeu informando que a unidade está sem médico há dois meses, devido ao pedido de exoneração do profissional. Dois meses, hein, Neto? A unidade tem mantido o atendimento de rotina, além de integrar as ações da pasta para cobertura médica e mutirão de consultas. No sábado, dia 14, agora, né? No sábado, agora que passou, aconteceu, inclusive, um mutirão de consultas e uma das pacientes que entrou em contato com a gente fazendo essa reclamação, né? Também o filho dela, eles já estavam agendados para esse mutirão, né? Quanto ao caso da especialista, que uma moradora também comentou a respeito de um neurologista, se eu não me engano, né? Falta? É, que ela precisava de um encaminhamento e tal. A Secretaria de Saúde disse que já foi solicitado pela unidade a prioridade, então, para essa paciente, porque é um caso que ela disse que sofreu uma queda, né? E, desde então, ela tem aumentado as dores de cabeça. Puxa vida! E ela precisa fazer alguns exames neurológicos... Claro! ...para saber se está tudo certo. Então, a paciente que entrou em contato, uma das pessoas que fez essa reclamação aí de falta de médico, saber, então, que está aí como prioridade na unidade, né? Assim é o nosso vídeo reclamação. Você pode mandar a sua demanda aqui para a gente, né? Do seu bairro, da sua rua. De repente, tem algum problema que você está vendo, é o seu papel de cidadão, porque vai ajudar não só você, mas toda a comunidade. Exatamente! Está certinho, Maria. Faça aí. Tenha, né, o seu papel de cidadania, pratique a cidadania, que é justamente querer o melhor não só para você, mas para todos, né? É a melhora da cidade, a melhora dos serviços prestados aí pela Prefeitura, pelo Estado, pelo Governo Federal. A gente tem que colaborar, reclamar e melhorar. Com certeza. Sempre!